Chegamos aqui, Edicar 7, uma loja nova pra você fazer um bom negócio, hein? 7 de setembro, 5,68, aqui também tem ofertas pra você nesse pátio lindo, lindo, confira! Gol G4 Lindo 2007 já tá na tela, hein? Quatro portas, preço especial, de 18,900 por 16,900 reais. Olha que Uno lindo pra você, branquinho, branquinho, é o Uno Fire 2006, carro maravilhoso pro dia a dia, pro trabalho, tá prontinho, de 13,900, agora baixou, hein? Só 11,900 reais, Edicar 7, na 7 de setembro, agora são duas lojas, olha o Corsa, lindo prêmio na sua tela, hein? Um Corsa maravilhoso, 2011, ele é prata, um sedã fantástico, confortável, espaçoso e tem economia também. Motor 1.4, ele é completinho, a entrada é pequenininha e são 48 parcelas e 7,99. Não pede tempo não, aproveita porque já tem um polo na sua tela, 1.6, completo, completo, lindo! 2004, também é pequena entrada nesse carro e parcelinhas que cabem no seu bolso, 5,99 mensais apenas. Então, não perca tempo, Edicar 7, aqui na 7 de setembro e a loja da Comendador Oeterer, Edicar, fazendo o melhor pra você no Compre Alto, acelera e vem pra cá! Música Música